Tempestades, tempestades, e eu sou tão cheio de pitades que desde sempre me transporto. Se eu não sei onde estou, você junta meus pedaços e não me deixa só, nunca estarei só. Não mais, pai, não mais, pai. Esqueci o que, não esqueci o que, se a saudade vir, fica aqui e cair. Mas não conto o passo, se eu não sei onde estou. Você junta meus pedaços e não me deixa só, nunca estarei só. Não mais, nunca estarei só. Nunca estarei só. Nun mais, nunca mais. Nunca estarei só. Obrigado.